Quando eu não fazia violino, eu via umas músicas do violino, daí eu quis ser violinista. Ela começou querendo que eu fizesse piano, só que na época, não dava, por causa de ler partitura. Daí, indicaram pra minha mãe o violino. Eu tava na igreja e daí o pastor anunciou que ia ter aula de violino, daí eu com o Susan. Eu e minha irmã, a gente fica brincando, querendo adivinhar qual era a música com os emojis. Eu adorava ouvir ela tocando, daí eu quis aprender também. Eu faço balé e eu fazia futebol. Fazia, daí eu saí, porque eu vou pra ginástica olímpica depois. Eu faço ginástica e balé. Lembra de tocar. Eu faço balé e natação. São os meus preferidos, mas o que eu mais gosto é violino mesmo. Faço judô, natação, taiko no final de semana, rumon e xadrez. Eu gosto da Isla do Pesadão. Para vencer e levantar. Eu gosto de ouvir bastante orquestra. Música popular também é bom. Ludmilla. Cheguei chegando, bagunçando a zona toda. Dança das bruxas, de Paganini. Eu gosto bastante. É bom fazer música e você consegue se expressar. A música deixa as pessoas, assim, bem felizes. Quando eu toco, eu relaxo, assim. Parece que o meu corpo vai junto com a música. Eu sinto que a música faz as pessoas se unirem. A música traz bastante felicidade. Sorrir deixa o mundo mais bonito. Música 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 Tchau.